Voltamos com a Conversas Cruzadas na TVcom. A Indonésia utiliza a pena de morte para os praticantes. Muita gente defende também a pena de morte aqui no Brasil. É a solução? Inicialmente o professor Alceu já tocou no assunto. Diogo, você que acompanha, que faz as reportagens, tem qual visão? Pena de morte diminuiria o tráfico no Brasil? Acredito que não. Acho que mais é questão de educação mesmo, de casa, de infância. Acho que no momento não resolveria no Brasil a pena de morte, o tráfico. Caminha pela prevenção? Prevenção e educação, acredito eu. E também a repressão. Defendo a repressão também. É, aí entra a Polícia Federal, né? Trevisan, pena de morte melhoraria? Não, eu acredito que não. O que a gente precisaria, como o professor Alceu falou, é melhorar as instituições prisionais. De forma a impedir que dentro das instituições o crime continue, as associações se formam de dentro das penitenciárias, como aconteceu recentemente aqui em Santa Catarina. A gente viu bem evidente isso. E a partir que comece a funcionar a aplicação da pena, da maneira que ela deveria ser colocada, a gente acredita que vai ter um resultado melhor no combate à criminalidade. A pena de morte não resolveria? A pena de morte talvez resolva o bandido. O problema é que esse bandido pode ser o filho, pode ser não, ele é o filho de alguém, ele é o irmão de alguém, ele é o marido, é familiar de alguém, é amigo de alguém. E para essas pessoas nós aceitamos a pena de morte, a pena de morte parece uma realidade de uma solução simplista, porque mata infalivelmente, matar a pessoa certa já é o primeiro acerto, né? Infalivelmente mata aquele e resolve aquele problema. Mas vai criar um outro conflito, nós vimos uma mobilização que teve no Brasil por causa da pena de morte de um traficante condenado. E que ainda continua essa discussão. Será que nós estamos preparados para isso chegar tão perto? Preparado em dois pontos. Um, numa infalibilidade que põe em risco a vida de uma pessoa, para ter certeza de quem que nós estamos matando. E num segundo, para que essa morte se aproxime, porque enquanto estiver matando bandido, tá bom. Na hora que essa morte se aproximar de um familiar, é a história do posto de gasolina. Enquanto estão se matando lá no outro lado, tá bom. Mas na hora que estão dando tiro no posto de gasolina que eu posso frequentar, ou no restaurante, que eu já me vi naquele lugar, não. Aí ficou muito próximo de mim, eu não tenho mais segurança isso. Nós demoramos 500 anos lutando contra a pena de morte no mundo, os direitos humanos, os teóricos, aqueles que lutavam por isso. E é um retrocesso voltar à pena de morte. A educação, como falou no início, prevenção, como citou o delegado, eles são mais importantes do que uma pena capital que não tem mais retorno para aquele eleito. E um outro ponto, a descriminalização das drogas, ela é eficiente? É a história dos nossos inimigos. A noite foi nosso inimigo, as bruxas foram nosso inimigo, e muita gente morreu há pouco mais de 500 anos porque falava sozinha, ou porque tinha uma feitiçaria. O terrorismo foi nosso inimigo, a Guerra Fria foi nosso inimigo, até os comunistas foram inimigos ocidentais aqui no Brasil, inclusive. E o terrorismo mais próximo, agora os traficantes e acho que estamos brigando para a organização criminosa. Não acredito que vai solucionar um problema, mas o que nós temos hoje é que da forma como está, principalmente, pelo modelo de repressão que nós temos ao tráfico. O tamanho das polícias, que é um tamanho viável por uma economia nacional, mas insuficiente para combater a criminalidade. Parte muito a mais de iniciativas pessoais, de envolvimentos pessoais, pessoais que eu digo de dedicação profissional mesmo, do que de estrutura para atuação frente ao volume de tráfico que existe, e o volume de outras criminalidades também, não é só o tráfico, é a corrupção, é o roubo, são outras violências. Então, simplesmente legalizar pode ser uma saída muito simples, mas certamente nós escolheremos outro inimigo para ser a nossa preocupação. Por exemplo, legalizado a droga, como legalizado o álcool ou como legalizado o tabaco, ele deixa de ser importante, mas nós vamos achar o outro inimigo para frente. Acho que o trabalho tem que ser maior, a educação é muito maior, mas vai demorar talvez duas ou três gerações para a gente retomar uma consciência ética, uma consciência de grupo de pertencimento, seja com a família, seja com a comunidade, seja com a igreja, seja com a escola, mas que as pessoas se sintam pertencentes a um grupo que não o grupo criminal. Acho que isso que vai ser a diferença. É, eu já vi alguns economistas e economistas famosos aí fazendo um cálculo que seria mais barato liberalizar as drogas e investir em tratamento, se aumentar o consumo, do que é gasto hoje em estruturas de repressão. É um cálculo que pode ser feito? Até pode ser feito esse cálculo, mas ele esquece determinado dos variantes. Então, os traficantes hoje, toda essa movimentação, ele vai dizer, putz, vou ter que fazer um concurso público agora? Ele vai migrar para outro tipo de crime. Enquanto houver essa oportunidade, quando tínhamos um grande número de roubo a bancos no Brasil, inventamos lá, instalamos as portas eletrônicas, foi ótimo, acabou a roubo a banco, começou a roubo a carro forte. Quando o roubo a carro forte, a repressão foi muito grande, o pessoal do carro forte invadiu a Seara dos Caxeiros lá, que não eram violentos, e começou a estourar a caixa eletrônica. Aconteceu com sequestros também? Os sequestros, você tem? Ou seja, o homem é bom até prova em contrário. Exato, exato. E por isso que assim, não dá para atacar só de frente o problema. Tem que ver as circunstâncias, quais são as possibilidades de atacar muito mais. É um trabalho maior do que o trabalho da polícia, é um trabalho maior do que o trabalho do Estado, é um trabalho maior do que o trabalho da comunidade. Tem que ser os três juntos, pelo menos, para tentar atacar essas frentes. Trevisão, a tua visão da descriminalização? É uma discussão que precisa ser amadurecida. É uma discussão longa. A gente vê o exemplo dos Estados Unidos que vêm discutindo isso, e eles têm uma autonomia de Estado por Estado, dentro de uma federação, para liberar essa droga ou não. E mesmo com essa discussão ampla que eles têm, há muito tempo e não existe consenso. A gente viu o Uruguai numa tentativa, mas que até agora o Estado uruguaio, que é um Estado pequeno em área territorial, não conseguiu se estabelecer, não conseguiu dizer como vai funcionar a fiscalização, a produção. Então, imagine isso para o Brasil. E isso no caso de uma droga, só da maconha. Agora, que droga seria descriminalizada? O crack seria descriminalizado? Seria viável o Estado vender crack para alguém que vai fumar e, como a gente vê, o assaltante fuma, não tem coragem de assaltar, vai lá, fuma o crack para poder assaltar. Mata uma pessoa, não tem controle? Isso é viável? Eu acredito que não. Mas é uma discussão que é necessária para a nossa sociedade e que, aos poucos, a gente vai vendo resultado em outros países e vendo o que é válido ou não aplicar na sociedade. Diogo Vargas, e aí? Descriminaliza ou não? Não vou ficar em cima do muro, não. Eu também sou a favor do debate. Sou a favor da discussão. Acho que ainda precisa ser amadurecido esse assunto no Brasil. Principalmente, eu gostaria de ver mais discussão na área da saúde em relação à legalização ou não. A nossa estrutura de saúde está preparada ou não? A gente vê os hospitais abarrotados, mal conseguem internar um paciente com viroses e tal. E vai conseguir tratar essas pessoas que se viciam ou não? Então, eu gostaria de ver mais debate na área da saúde. Aí sim, eu acho que o Brasil pode começar a ter um amadurecimento, se legaliza ou não. Muito obrigado a todos pela participação. O Conversas Cruzadas volta amanhã. Quem tem opinião e decide, assiste. Boa noite, cidadão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.